. 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 Eu sei a sua intenção Eu sei a sua sinceridade Se você está focado na minha presença Eu estou abrindo o caminho Para você passar O ministério vai purificar sim A tua jornada vai ser frutífera A tua casa vai ser salva E a tua observação será curada Porque a palavra De Deus vai ser sujeito Aleluia Aleluia Graças a Deus Olha pra mim Escuta em quatro versículos Por quê? Porque a palavra de Deus Olha pra mim Aí Jesus olha pra ele e fala assim Marta, você está Lida com muitas coisas Está preocupado com coisas demais Essa foi a melhor parte E isso não me será Tirado E Jesus disse Apenas uma coisa É necessária Eu vou repetir Apenas uma coisa É necessária Perceba que ele não diz O que é necessário Ele diz apenas uma coisa necessária Seria mais legal Ou mais completo Se ele dissesse Apenas uma coisa É necessária Virta Que é Isso e isso e isso Mas ele não diz Eu pensei Poxa Quem está focado Não quer explicação Quem está focado Não quer absorver Não quer aprender Não quer viver mais perto Não quer se aproximar Não quer Não quer conhecer mais Não quer estar mais perto Todo dia Toda hora A cada dia que passa É um dia Mais perto Do seu Senhor E aí Eu fiz a seguinte pergunta O que é necessário Ele diz Jesus disse Apenas uma coisa É necessária Essa pergunta Que vai nós até hoje De tudo que você faz Na vida De tudo que você faz Na sua casa Na sua empresa De tudo isso Apenas uma coisa É necessária É o que Jesus disse Eu pergunto O que? O texto não diz Esse texto não Mas a vida Saiu disso Eu tive que Correr a ela Eu não posso pegar Um texto longe Da minha E analisar ele De acordo com toda a minha Eu descobri O que é necessário Deus Desde o princípio Vendeu a mão Fragmentos Da sua identidade Há uma Liberação Progressiva Deus não pode Se mostrar De uma hora Para outra Assim O pecado do homem Era tão grande Que ele estava Certo a isso Então Deus Vem fazendo Progressivamente Gradativamente Manifestações Da sua própria Identidade Deus vem se Revelando todo dia Todo dia Todo dia Se você Vem de Gênesis Apocalipse É um pouquinho De Deus Aqui Um pouquinho De Deus Ali E depois Um pouquinho Mais E depois Um pouquinho Mais Até que chega Um momento Em que é chegada A plenitude Dos tempos Sabe Eles É a hora Certa O momento Exato É nesse Momento Que vem Jesus Que é a Revelação Perfeita Do Pai O máximo Que nós Podemos Conhecer De Deus Está revelado Em Jesus Sabe por quê? Porque apenas Uma coisa É necessária O que é? É conhecer A Deus Conhecer Jesus E conhecer Jesus Não é conhecer Uma religião Conhecer Jesus Não é conhecer Um sistema De crenças Um sistema De fé Jesus Não é uma religião Não é um poder Não é um medo Que sobra Às vezes Jesus É uma pessoa Jesus É uma personalidade Jesus É um ser Que é real E está sedento Para que você O conheça Ele quer que você Trave E está deixando Para lá Aquilo ritando O tempo de trabalho E passe A conhecê-lo Não é nada Mais importante Para o homem Se não conhecer A Cristo Sabe o que Maria Estava fazendo? Conhecendo mais dele Se aproximando dele Chegando mais perto Apenas uma coisa É necessária Se você Visita A igreja Todo dia Mas não conhece Jesus Isso é Desnecessário Se você Faz tudo bem Mas não conhece Jesus Tudo isso É desnecessário É passageiro Mas mesmo que você Não faça muita coisa Se você já desenvolveu Um relacionamento Com esse Jesus De Nazaré Teu coração Está seguro E você tem paz No seu coração Sim Você tem aflição Mas você sabe Que hoje está doendo Mas amanhã O refrigério De Deus virá Porque Ele venceu E por causa dele Nós também vencemos Ele gosta O que ele diverte? Glória a Deus Ele morre Para Deus Aleluia Saga O meu Coração Glória a Deus Nós procuramos Tantas coisas Nós procuramos Tantas coisas Eu não sei se você Consegue perceber Se o Espírito Já pegou sua atenção Aqui E você consegue perceber A presença de Jesus Como eu disse Ele não é um vento Ele não é Uma entidade Que passe por Ele Não Ele é uma pessoa Ele é uma pessoa E nós procuramos Tantas coisas Tantas pessoas Para nos ajudar Para nos levantar Para nos Umir Para nos fortalecer E não percebemos Que apenas Uma é necessária Apenas uma É necessária Não venha A igreja Por obrigação Não faça isso É melhor Ficar em casa Enquanto obrigação Não venha A igreja Porque não tem mais Nada para fazer Em casa Se você vier Se entregue Se você vier Faça esse momento Valer a pena Você não está vindo Se encontrar Com qualquer um Você está vindo Ter um encontro Com Jesus De Nazaré Glória a Deus O que sabe O nosso coração Não é antidepressivo O que sabe O nosso coração Não é um filme Não é Não é uma boa conversa Apenas O que sabe O nosso coração Não é uma família Boa Não é dinheiro A riqueza A fama Apenas uma coisa É capaz de Estarar o nosso coração Apenas uma coisa É capaz de Transformar O nosso interior E ele se chama Jesus A mesma É por causa dele É por meio dele É por ele É tudo O que é perdido Eu quero que você Eu quero que você Eu quero que você Te levantar Te levanta a riqueza Deixe Apenas uma coisa De restação Que Deus está visita Apenas uma coisa Apenas uma coisa A minha identidade É por você Eu quero que você Eu quero que você Eu quero que você Acalma o meu coração Acalma o meu coração Eu quero que você Acalma o meu coração Acalma o meu coração Você pode ter todos os nomes Do mundo Pode ser o cara mais famoso A moça mais integrista Pode ser quem for Se Jesus não estiver Na sua vida Você não é nada Se Jesus não se manifestar Como o Senhor Na sua vida Você não é nada Jesus não divide Altas Ou ele reina No seu coração Ao outro Vai reinar Ou ele te usa Ao outro Vai reinar Vai ser reinar No seu coração Aleluia Meu Deus A sua vida Será uma vida De constante adoração E o nome dele Será glorificado É só questão de tempo As coisas começam A se resolver O vento baixa O problema vem As coisas tentam nos derrubar E as vezes Não tem Que nos envergamos Mas nós nos levantamos Porque nós não estamos Firmados Em nossa própria Maltenção Mas nós estamos Firmados em Jesus Que é uma rocha Inabalável É por isso que Reborecemos É porque ele nos ligou A ele Talvez você está aqui hoje Talvez não era O que você queria ouvir Mas irmão É evangelho É evangelho As vezes Sobram bênçãos Em nossas vidas E falta cruz E falta recurso E Deus está dizendo Quem quiser ir após mim Deve ser assim mesmo Tome a sua cruz E me siga E se siga E se siga Talvez você está aqui hoje E pensa assim Jesus eu não quero mais ser o mesmo Não chega Chega de ficar distraído Por aí Tentando fazer tanta coisa Ao mesmo tempo Não consegui fazer nada Eu prefiro dar atenção Para o Senhor Eu prefiro te conhecer Eu prefiro chegar mais perto Talvez tem alguém Que essa noite Que queira aceitar Jesus Como seu Senhor Se tem Levanta sua mão Se tem alguém Que quer reconciliar Talvez estava distraindo Todo esse mundão Por muito tempo Mas hoje percebeu Que não vale a pena mais Porque não vai passar mesmo Mas o importante E necessário É conhecer Jesus Se tem alguém Levanta sua mão Nós vamos orar De como você Glória a Deus Que Deus te dê Outra oportunidade Eu acredito Que daqui pra frente O problema espiritual Entra com um nível De progressão Você vai orar um pouquinho mais Você vai ler um pouquinho mais A vida E vai desenvolver Esse relacionamento Com Jesus Que é a melhor Coisa E é a única coisa necessária Levanta sua mão Em nome de Jesus Eu entrego Eu conto Em nome de Jesus Hoje Deus está assumindo O controle Da sua vida Chega de agarrar E sem foco De saído Eu conto dois Em nome de Jesus Deus Cristo Deus está abrindo Caminhos Para você passar As coisas Não vão voltar A andar pra frente Você vai voltar A se levantar Às madrugadas Porque Jesus Tem saudade Disso Na sua vida Então Ele vai fortificar E vai prosperar Porque você Tem um relacionamento Com Jesus Jesus de Nazaré Eu conto dois Alguém Eu conto dois Para você passar Com Jesus Ai 9 e meia 9 e meia 9 e meia Amém Eu vou falar mais grave Se o que foi tipo de hoje Você não pegou Não era o seu pai também Se a palavra que é vivificada Não, não Entrou, então ele entrou, meu irmão Vamos ver aqui Hoje Tá Deus entrou em providência Aleluia A palavra de Deus é Calma na terra Respeou-se Calma na terra Vamos ver aqui hoje Olha Vai na luz de chanta Vai na terra Porque Deus recebeu Vamos Qual que é o amor de Deus Como que eu ando Vou ouvir a palavra de Deus Sem palavras Sem palavras Tudo bem? Então nós vamos Eu quero agradecer Pastor Tudo bem? Vamos voltar a viver Vamos agradecer com os senhores Por tudo que Deus quer Por nós Só que a gente morre Faz de Deus Não tem prazo Do milho bom Não vou Com o coração A gente não vou Para que não chegue Não tem prazo Não tem prazo Não tem prazo Não tem prazo E ouvindo Que é a Tua Palavra Deus E ela é viva e eficaz Senhor Sabe o coração da Tua igreja Ou melhor Sabe o nosso coração Sabe Pai Sabe Deus Sabe Pai Em nome Do nosso Senhor Em nome Do nosso Senhor Em nome Amém Que Deus te abençoe Vamo 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 para que os placa-te fortuna para a Si. Que a graça de Deus fará em todo o Senhor, que a Deus consolá-se no Filho e no Espírito Santo, que seja o nosso coração não só agora, mas para todos o Senhor, amém? Que Deus nos ofereça a Deus o Senhor, porque o Senhor é poderosa a Deus. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, irmão. Como quer dizer irmão, então, sai-se que não vai ficar o seu irmão, mas não vai ficar o meu Deus. Você fala diferente, bem? Então, Senhor Jesus. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto